Boa noite igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aquela hora que você não sabe, você tira primeiro o óculos, se é o microfone, se é a máscara, né? A gente tem que se acostumar, é um tempo novo. E como bem falou o nosso amado pastor Antônio Cuco, a igreja está vivendo um tempo novo, o mundo está passando por um tempo novo, e eis que Deus faz nova todas as coisas. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar, de reaprender, de desaprender aquilo que não agrada e de viver um tempo novo. Eu e minha esposa, quando demos o primeiro passo em direção ao casamento, nós conversávamos e pensávamos, por que a gente vai casar, né? Qual seria o motivo do nosso casamento? E chegamos a uma conclusão, que casar só por casar, estar junto só por estar, não era o suficiente. A gente precisava viver algo mais. E o algo mais é viver no casamento, manifestar no casamento a glória de Deus. Esse é um presente que Deus nos dá, é um privilégio que Deus nos deu. E assim surgiu o ministério depois do sim. Pode colocar aí pra gente, né? Coloca pra gente aí a primeira imagem. Aí está a minha esposa, as minhas duas filhas, Radassa e Yohana. E nessa noite nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre os princípios para um casamento inabalável. Ali eu coloquei o endereço das nossas redes, então você vai nos encontrar no Instagram, depois do sim, com demudo, tá? Depois do sim. E também o meu nome e da minha esposa. Desejamos que nessa noite você seja poderosamente abençoado. Mas queremos orar, antes de darmos continuidade, porque cremos que o Senhor já está se manifestando nesse lugar. Você já cantou, você orou. E eu acredito que não foram apenas palavras lançadas ao vento. Mas foram confissões. Confissões e declarações. Você declarou quem Deus é, o que Ele fez, você disse que está aqui pra agradecer, que confia nele. E agora é o momento de nós entregarmos a nossa mente cativa ao Senhor, que vai nos levar a lugares de cura, de libertação, de entendimento da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Feche os olhos. Vamos orar. Pai Santo e Amado Deus, muito obrigada pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor meu Deus, porque nós queremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e está conosco e quer nos orientar na Tua Palavra. Então, neste momento, nós abrimos o nosso coração a Ti e dizemos, Espírito Santo de Deus, tem liberdade pra falar ao nosso coração. Tu tens a liberdade pra ministrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado. Vem sobre nós, fala conosco. Quebra agora, em nome de Jesus, qualquer resistência, qualquer pensamento contrário à Tua Palavra. Mas que possamos, Senhor meu Deus, estar totalmente entregues a Ti. Abençoa cada um que nos acompanha online agora, que também seja alcançado na sua casa e possa ter a sua vida transformada. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. E uma das coisas que nós queremos falar, e é a coisa mais importante na nossa vida. É a coisa mais importante no teu relacionamento conjugal, é a coisa mais importante no teu relacionamento com filhos, com pais, com irmãos. Se você obedecer isso, você vai bem em todas as áreas. O que será que é, né? Tema ao Senhor. Se você temer ao Senhor e buscar ao Senhor em todos os momentos, se tudo o que você fizer, você fizer pensando em agradar ao Senhor, você vai ser bem sucedido naquilo que você faz. Mas tudo mesmo? Tudo o que eu fizer? Em tudo. Mas, será que eu não posso abrir algumas concessões e fazer aquilo que... Sabe? Eu acho que não precisa ser tudo, não. Será não? Não. Tem que ser tudo. Tudo o que você faz. Em todas as coisas, você deve buscar ao Senhor em primeiro lugar e fazer temendo a Ele, confiando nele. Eu sempre comento e eu falo isso com o meu esposo. Eu não tenho medo que ele vá para o trabalho e que ele veja uma garota no trabalho. Eu não tenho medo que o meu marido faça determinadas coisas. O meu maior temor é que o meu marido não tema a Deus. Porque um homem que o coração não está no Senhor, ele vai fazer coisas terríveis. Nós falávamos sobre isso e dizíamos, né, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que lutar diariamente contra o pecado. Nós temos que lutar diariamente contra a nossa carne que quer fazer coisas erradas. Agora, imagina alguém que não está na presença do Senhor. Ele já nem luta. Ele está entregue. Está entregue aos seus desejos e às suas vontades. O meu maior... A minha maior preocupação é se o meu marido está buscando a Deus. Mas, às vezes, as pessoas não entendem o que é temer ao Senhor. A gente fala sobre temer, temer... E talvez vocês devem estar pensando, é tremer? É ter medo? E não tem a ver com ter o medo, mas reconhecer que existe alguém superior à minha esposa. Alguém que, por mais que a minha esposa não esteja presente, mas está comigo o tempo todo e está me vendo. Eu reconheço que existe um ser superior a mim. Deus forte, todo poderoso e os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar. Repita comigo, em todo lugar. Em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os bons e os maus. Talvez, você deu aquela olhadinha e achou que não tinha nada de errado, mas aquela olhadinha, ela pode te conduzir a um lugar de pecado. Pode te levar para longe da presença do Senhor. E por mais que você esteja planejando fazer algo e ninguém esteja olhando para você, ninguém olhando para você, olha para cima que Deus está vendo. Deus te viu. Teme ao Senhor. Esse é um princípio importante para os nossos relacionamentos. Temer a Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, não é à toa que em Efésios ele continua dizendo, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Eu olhava para a minha esposa em casa e disse para ela assim, quando eu fiz a marcação desse texto, como também Cristo é a cabeça da igreja. Maridos, ser o cabeça não quer dizer que é alguém que está dando ordem, dizendo vai para cá, vai para lá, faz isso e faz aquilo. Mas ser o cabeça também tem a ver com dar a direção, mas não a sua direção e do seu jeito, mas de acordo com a palavra do Senhor. Não é ser um crente cabeção, cabeça de vento, não é ser aquele que faz as coisas de qualquer jeito, mas é ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é o ponto de transbordar, falar verdades, manifestar o amor, o amor como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, o marido deve amar a sua mulher. E vamos falar sobre algo que está ligado a esse, nos relacionamentos, que faz parte de cada relacionamento. Dá uma olhadinha nesse texto bíblico que está em Provérbios. Provérbios 4 e 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra está nos orientando que acima de tudo, guarde o teu coração. Se tem uma coisa que você tem que se esforçar e guardar, é o teu coração. Disso depende da sua vida. No nosso coração, não é o nosso coração que bombeia sangue, mas está falando dos nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso entendimento. O que você tem se alimentado? O que você tem colocado na sua mente? Isso vai demonstrar depois. Quando o marido não está em casa, o que que passa na sua cabeça? Mulheres, muitas vezes o marido sai de casa e a mulher fica o dia inteiro pensando, será que ele não está olhando para a outra? Será que ele não está fazendo isso? Será que aquilo? Será que aquilo mais? E quando o marido chega em casa, ela já está uma pilha de nervos, já está imaginando muitas coisas que o marido pode ter feito. Isso é se alimentar com coisas ruins. Eu aprendi, e eu tenho colocado isso na minha vida, que quando eu estou fazendo determinadas coisas, eu procuro pensar em cânticos, pensar na palavra do Senhor e ficar treinando pregações. Ficar pensando meditações e tudo mais. Porque se eu deixar a minha mente correr solta, ela vai pensar num vídeo do YouTube, ela vai pensar num problema que estão noticiando no jornal, ou vai pensar tantas outras coisas, bobagens. E aquilo fica alimentando a minha mente. Por isso o sábio, ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Não se alimente de coisas que não agradam ao Senhor. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama. Se tem alguma virtude, pense nisso. Pense nessas coisas. Agora eu pergunto, se Jesus tinha postado alguma coisa lá no Instagram. Novela é verdade? Opa, já a primeira coisa já caiu, né? Tem determinadas coisas que você pensa assim, isso já não é verdade. Para que eu vou me alimentar disso? Para que eu vou ficar pensando nessas coisas? Aquela musiquinha lá, pode ouvir? Vai glorificar Deus? É verdade? O que está sendo dito é verdade? Um outro amigo teólogo escreveu para mim assim, disse assim, aí pastor, me responde agora. É pecado eu ouvir música do mundo ou não é? Eu disse, olha, eu parto do princípio que se vai glorificar Deus, eu ouço. Se não for, é verdade? Vai glorificar Deus? Aí você toma a sua decisão. Pense bem o que você está colocando na sua rotina do dia a dia, do que você tem se alimentado. Nós somos aquilo que comemos. Aquilo que você está alimentando, o seu corpo, amanhã ele vai começar a dar sinais. Que se você está se alimentando bem ou se alimentando mal. E na vida cristã é do mesmo jeito. As pessoas começam a se afastar, começam a deixar de se alimentar espiritualmente. E aos poucos vão se distanciando do centro da vontade. Então, esteja atento. Guarde o seu coração. As nossas convicções mais profundas estão em nosso coração. Por isso, nós precisamos administrar o que entra em nosso coração agindo com intencionalidade. O pastor Rodrigo está aqui e é uma coisa que a gente sempre fala nos treinamentos de igreja multiplicadora. Intencionalidade, você se aproximar da pessoa, você trabalhar ali no pequeno grupo. E toda a nossa vida nós devemos fazer com intencionalidade. As pessoas elas pensam que elas vão entrar num relacionamento conjugal e o relacionamento vai se acertar por si só. Ah, depois que passar alguns anos, passar a fase inicial, depois de uns 5, 10 anos de casamento as coisas vão se ajeitar. Eu vou casar que resolve. Não resolve. Com o tempo, infelizmente, aquilo que foi começado errado no começo, se não for tratado com intencionalidade, ele vai crescer o problema e se tornar muito pior. Por isso, nós devemos colocar intencionalidade em tudo o que nós fazemos. Nos nossos relacionamentos, dentro da sua casa, com o seu esposo, você deve fazer com intenção. Demonstrar amor por ele com intenção. Não é, ah, ele sabe que eu amo. Quantas pessoas, os mais antigos, diziam isso, né? Eu não vou falar que eu amo porque ela sabe que eu amo. Eu trabalho, né? Muitos homens diziam, eu trabalho, eu trago sustento para casa, é porque eu amo. Se eu não amasse, não estaria aqui. Mas precisa ser demonstrado, precisa ter atitudes com intenção para mostrar esse amor. Ser o cabeça não é colocar somente o alimento na mesa. Não é apenas dar o dinheiro. Não é apenas estar presente no final de semana. Ser o cabeça é manifestar a glória de Deus no meio da família. Você está entendendo? Eu vou repetir e você vai dizer amém se você entendeu. Ser o cabeça é manifestar a glória de Deus dentro do casamento. Em nossas famílias nós precisamos manifestar a glória de Deus. O pai, ele é o pai quem dá a direção ao filho, que mostra o destino para o filho. É o pai que ensina, que mostra a criança que ela precisa levantar quando cai. Nossos filhos aprendem muito mais com o que nós fazemos do que com aquilo que nós estamos falando. As nossas palavras, elas voam ao vento. Mas o nosso testemunho grita em quem nós realmente confiamos. Agora uma pergunta. O que você tem feito para aproximar o seu cônjuge, seus filhos ou seus pais, para aproximá-los de Deus? O que você tem investido na vida deles, para que eles busquem ao Senhor? Para as mães que estão aqui. Como você tem estimulado os teus filhos a buscarem ao Senhor? Será que eles olham e veem o seu exemplo? Quer dizer, eles estão olhando o seu exemplo. Mas que exemplo que eles estão vendo? Eles estão vendo um exemplo de buscar orientação na palavra do Senhor? De buscar em oração ao Senhor para pedir as respostas? Qual exemplo nós estamos dando dentro da nossa casa? Quanto tempo do seu dia você investe para que as pessoas da sua família busquem mais ao Senhor? Quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo? Só no domingo, quando o pastor convida aqui para a gente se ajoelhar. Uma vez na semana, pode? Não, eu vou no domingo e no domingo eu vou recarregar energia para a semana inteira. Eu já ouvi isso. Eu ouvi há muitos anos atrás uma pessoa dizendo assim, olha, tem que vir um pastor muito forte para a igreja, que tem uma palavra boa, porque dele prega no domingo para a gente estar alimentado a semana inteira. É isso que devemos fazer? É assim que devemos nos alimentar e buscar o Senhor? Esse povo que é assim é fitness, né? Porque a gente também só come em dia de domingo. É assim que funciona? Você só come no domingo? Não. Você se alimenta diariamente. O relacionamento com Deus também é algo diário. O relacionamento com o próximo, porque nós manifestamos o amor de Deus nos nossos relacionamentos. Dentro de casa. Quem é você dentro de casa? Você é o mesmo que é na igreja? Porque na igreja você pode conseguir não externar quem realmente você é. Que bom que você falou de dentro de casa. Que bom que ele falou de dentro de casa. Sabe por quê? Olha, algumas pessoas vão ficar um pouco tristes com o que eu vou dizer. Vão ficar um pouco chocadas. Mas você é quem realmente você é dentro de casa. Tem filhos adolescentes que às vezes falam assim, meus pais pegam no meu pé, dizem que eu sou isso, sou aquilo. Os meus amigos lá fora que me entendem. É porque eles não convivem com o adolescente dentro de casa. Às vezes a mulher ou o marido é respeitado lá fora. Mas o que está fazendo dentro de casa? Nós demonstramos quem nós somos dentro da nossa casa. Eu com o meu cônjuge, eu mostro coisas para ele que nunca os meus pais viram em mim. As minhas atitudes, o que eu penso, ele sabe melhor. Ele tem uma intimidade comigo muito maior do que as minhas filhas. Porque as minhas filhas eu não levo alguns assuntos para elas. Até porque elas são crianças, né? Mas mesmo quando elas forem maiores, é com o meu marido que eu terei intimidade. E é ali na minha casa que eu demonstro quem eu sou. Como mulher. Como nós temos agido. Como nós somos como mães e como esposas, como filhas. Eu também já estive na casa dos meus pais, até acho que os 24 anos de idade. Como nós agimos? Será que lá dentro de casa nós temos coragem de bater a porta? Será que temos coragem de dizer, ah, não me enche. Será que temos coragem de jogar as coisas, de dar um tapa? Então, nós somos assim. Nós demonstramos dentro da nossa casa. Aqui na igreja, todo mundo é bonitinho. Eu só vejo famílias perfeitas aqui. Só famílias perfeitas que amém, amém, estão assim. Glória a Deus, aleveia, levanta a boca. Que seja assim. Que seja assim, realmente. Mas, às vezes, nós pensamos de uma forma equivocada. Que se nós formos aqui em cima alguma coisa, nós começaremos a ser lá. Há uma inversão, muitas vezes. Pessoas já nos procuraram e elas queriam ministérios. Queriam estar na frente, porque elas tinham talento. Tinham grandes capacidades humanas para fazer determinadas coisas. E achavam que se elas estivessem à frente de algum ministério. Se elas estivessem à frente de alguma coisa, alguma liderança. Elas conseguiriam ser pessoas melhores dentro das suas casas. Engano. Mas o altar do Senhor. O que você serve no altar do Senhor. Deve ser reflexo do que você vive na sua casa. Amém. Intimidade com Deus gera autoridade. Intimidade gera autoridade. Você só deve servir ao Senhor se você está buscando ao Senhor. Como que nós vamos falar de relacionamento se dentro de casa nós estivermos nos batendo. Nos estapeando. Uma hora a máscara cai. Mas aí você quer ser santa demais, né? Eu quero. Eu quero ser santa. Deus te chamou para ser santo, irmão. Amém. Você está entendendo? Você vai ouvir dizerem isso para vocês. Você está querendo ser santo demais agora. Ih, marido, começou com esse negócio de igreja agora. Não está santinho demais. Foi isso que Deus te chamou para ser. Para ser santo. Tem crente com crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. Você sabe quem Deus é? Quem Deus? O que Deus é? Quem Deus é para você? Comece a falar. Falem aí. Atributos de Deus. Quem é Deus para você? Deus santo. O que mais? Justo. Salvador. Perdoador. Poderoso. Pai. Ele é pai. Um pai que te ama. E que te conhece nos mínimos detalhes. Um pai que não te abandona. Você pode dar as costas, se afastar da presença do Senhor. Mas você precisa entender quem ele é. E ele também é perdoador. Pai que perdoa. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. Sobre os papéis. Sobre a responsabilidade que existe. Minha como esposo. Dela como esposa. E também dos nossos filhos. Na palavra de Deus nós encontramos a direção para todos os momentos da nossa vida. Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 5. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Também as mulheres. Eu preciso ler isso mesmo? Está certo? Precisa. As mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ai como muitas mulheres querem cortar essa parte da Bíblia. Querem cortar. Não. Não. Não está certo isso. E outra coisa que querem cortar. É quando diz que a mulher é para ser tratada como a parte mais frágil. Nossa. E isso é um pecado falar. Eu até. No dia das mulheres. Né? Dia 8. Dia internacional das mulheres. Eu recebi algumas publicações. Pessoas dizendo. Porque nada de ser frágil. Você é forte. Porque a mulher é forte. E eu fiquei pensando. Da onde que vem a palavra frágil? Onde que está escrito? Está escrito na Bíblia. Né? Que o homem deve tratar a mulher como a parte mais frágil. A Bíblia não está dizendo que ela é frágil. Que ela não pode nada. Ele está dizendo que é para ela ser tratada com esse cuidado. Se eu vou fazer uma viagem de avião. E eu digo assim. Olha. Isso aqui. Essa caixa tem que cuidar. Porque tem coisas frágeis. Como que os carregadores das malas vão carregar a minha mala? Vão carregar a minha caixa? Ah. Eles vão jogar de qualquer jeito. Não. Está escrito frágil. Eles vão segurar com cuidado. Eles vão ter o cuidado de proteger aquilo. Eles vão saber o que é mais importante. Né? Sim. Aquilo tem que ser tratado diferente. Nós, mulheres, temos que ser tratadas. Assim, temos que aceitar ser tratada dessa forma. Eu até ia publicar. Eu falei. Ah. Vai dar muita confusão. Não vou publicar isso. Só comentei com uma amiga e mostrei para o meu esposo. Que sou frágil. Eu ia colocar. Sou frágil. Nada de ser forte. Eu gosto quando o meu esposo me trata com uma parte mais delicada. Eu gosto que o meu esposo vá no mercado comigo. Quer dizer. Agora eu não tenho ido. Mas quando eu ia. E ele dizia assim. Senta lá, amor. Deixa que eu guardo a compra no carro. Ou quando chegava em casa. Ele descarregava. E ele tomava todo esse cuidado. Não, minha princesa. Você é minha princesa. Não se esforce. Se eu ia pegar alguma coisa. Porque, às vezes, né? A gente quer fazer. E ele dizia. Não, minha princesa. Não se esforce. Vai lá. Ele cuida de mim. Ele me trata com cuidado. Com amor. É uma proteção. E nós devemos gostar de ser tratadas assim. Mas hoje está tão distorcida as coisas na sociedade que as mulheres têm que provar. Eu tenho que provar que eu sou forte. Eu tenho que provar. Eu já ouvi pessoas dizendo. Eu vou ter o meu trabalho. Eu vou ter a minha carreira bem sucedida. Para provar que eu não preciso de homem nenhum. E quando a gente vai olhar a história da pessoa um pouquinho. Não precisa nem ir tão a fundo. A gente vê as distorções que Satanás trouxe na família daquela pessoa. A falta da paternidade. A falta de uma mãe que se posicionasse como uma mulher de Deus. tantas coisas sofrerem abuso. Ou sofrerem tantas situações. Faz com que as pessoas tenham distorcido nas suas mentes o propósito de Deus para as suas vidas. Então nós temos papéis diferentes sim. Eu vou continuar essa leitura. Maridos, amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E ele se entregou para quê? Volta lá o texto, irmão. Corre não. Ele se entregou por ela para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga ou coisa alguma semelhante. Mas santa e inculpável. Olha a responsabilidade do marido. Enquanto ela falava sobre ser a parte frágil. Pensa comigo. Quantas vezes marido no ano. Quem aqui lava a louça mais de 100 vezes por ano. Levanta a mão. Homens. Mais de 100 vezes. Tá bom. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Mais de 100 vezes. Mulheres. Mais de 100 vezes. No ano, né? Meu Deus. Acho que todas aqui. No mês. No mês. No mês. Fiz uma continha aqui de padeiro. Uma continha simples. Mais de mil vezes. No ano. A mulher, ela tem que fazer todas essas coisas. O trabalho de casa é um trabalho sem fim. Não acaba nunca. Você tá 8 horas por dia. Tem as suas atividades na empresa. No lugar em que você trabalha. Depois você volta pra casa. E olha pra esposa e diz. Não, calma lá. Que eu tô cansado. Eu trabalhei o dia inteiro. E você ficou aqui em casa. E ela ficou em casa trabalhando também. Pastor, tu não sabe como é que é a minha casa. Eu sei que às vezes pode estar o terror, né? Porque foi um dia mais difícil pra sua esposa. Mas isso não quer dizer que ela não faça nada. Precisamos reconhecer o que as nossas esposas estão fazendo. Amém, mulheres? Amém. Isso, as mulheres dizem amém, que assim seja que é pros maridos fazerem, né? Uma dose de encorajamento. Mas o marido, ele ama a sua esposa ao ponto de se sacrificar por ela. Se doar por ela. Se entregar por ela. Ele reconhece quem ela é. Ele reconhece que ela precisa ser santificada. Que ela precisa ser aperfeiçoada. Você se importa com os sonhos que estão no coração da sua esposa? Você se importa com os sonhos que estão no coração dos seus filhos? Você conversa com eles sobre isso? O quanto você se dedica em buscar a realizar os sonhos deles? Aliás, eu já ouvi o marido dizer assim. Pastor, eu sei o que é melhor. Eu estou fazendo sempre o melhor. Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu faço isso. Eu faço hora essa. E eu vou lá e eu... E o quanto a família o que precisa é do amor. É da presença. Esteja atento. Não deixe passar o tempo. Não deixe o tempo escorrer pelos seus dedos. Pelas suas mãos. Mas esteja atento ao que Deus quer fazer no dia de hoje. Na sua família. Na sua casa. Você pode buscar a Deus em oração. Diariamente. Você pode buscar a Deus por meio da sua palavra. E Ele vai te dar a direção. O que você precisa fazer. Como fazer. Você pode ter aprendido do jeito errado com os seus pais. Com o seu pai. E está reproduzindo. Tudo o que seu pai fazia lá atrás com a sua mãe. Você que era o filho que criticava e dizia. Eu nunca vou fazer com a minha esposa assim. Agora caiu nos mesmos erros. Escutem quem são filhos aqui e ainda não estão casados. Observem sim os pais de vocês. Peguem aquilo que é bom e aperfeiçoe. E aquilo que não for bom. Entenda que você não precisa seguir os mesmos passos. Rompa com isso. Não é só criticar e falar assim. Ah pai, você não sabe de nada. Ah pai, ah mãe. Não, não fala nada para mim. Não. Mas aprender e fazer diferente. Amém. É tempo de recomeçar. Ainda dá para mudar. Não importa a idade. Você ainda pode mudar. Efésios capítulo 5, versículo 28. Nos aponta para um amor intencional. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Um amor intencional. Eu devo amar. Como que você cuida do seu corpo? Nós cuidamos do nosso corpo. Tem uns que cuidam mais, outros cuidam menos. Eu pensei sobre isso agora. Tem marido que não cuida do corpo não. Mas o certo é a gente cuidar. A gente não vai querer trazer dor para o nosso corpo. A gente não vai querer se sentir doente. Então a gente pelo menos nisso vai cuidar. Quem não cuida e quem busca dor e sofrimento para o seu corpo. É porque está passando por algum problema psicológico, psiquiátrico. Alguma situação aí. Então daí essa pessoa vai buscar dor para o seu corpo. Mas o normal, uma pessoa equilibrada, que está bem. Ela não vai buscar nada de mal contra si. E assim nós devemos fazer esse amor intencional. O marido, ele amar a sua esposa como ele ama ao seu próprio corpo. Fazer como a si mesmo. Tem um livro que chama-se... Amor e respeito. Amor e respeito. E o amor... A mulher, falando do texto, que a mulher precisa ser amada e o marido respeitado. Mas uma mulher que não se sente amada, ela não vai respeitar o seu marido. E um marido que não se sente respeitado, ele não vai amar a sua esposa. Um não vai retribuir ao outro. Se eu me sinto negligenciada pelo meu esposo, a primeira coisa que eu, como minha característica feminina, eu vou fazer é começar a dizer assim, ah, mas você nem é assim tão bom, né? Eu vou começar a tratar ele de um jeito meio grosseiro. Eu vou começar a menosprezá-lo. Isso é uma característica nossa. De ser humano. Tá? De ser humano. Não de alguém que vive no Espírito. Guiado pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos andar em Espírito e de maneira nenhuma nós satisfaremos os desejos da nossa carne. Mas tem pessoas que elas só dão andando pelo desejo da carne, né? Só pelo desejo da carne. E elas estão fazendo isso. E nós não devemos agir assim. Nós devemos romper com isso. Amém. Gálatas capítulo 5. Vai mostrar exatamente o que nós estamos vivendo. E como nós estamos vivendo. Se estamos vivendo guiados pela nossa carne. Ou se estamos vivendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habitando em mim. Ele vai gerar fruto. E o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas são características daquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqueles que não vivem assim também manifestam as obras da carne. E você deseja fazer o que? Manifestar a presença de Deus na sua casa, na sua família. Ou as obras da carne. É uma escolha. É uma decisão. Porque para manifestar a presença do Espírito Santo eu preciso alimentá-lo. Ao ponto de transbordar. Para transbordar esse alimento ele não é somente nos domingos, nas quartas-feiras, nas lives que o pastor faz. Mas não é, mas é contínuo. Crescer é crescer continuamente. E lembrem-se disso. Eu e a minha esposa, nós crescemos como casal, porque nós temos uma boa comunicação. E nós crescemos em Espírito também, porque nós nos relacionamos com o Pai. Nós nos relacionamos com Deus. Esse relacionamento de oração, leitura bíblica, de comunhão, nos aponta para uma direção. Nos faz entender os propósitos do Pai. Não é à toa que Tiago, capítulo 3, versículo 17, nos diz assim. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Nossa, é a sabedoria que vem do alto. Ela é uma sabedoria pura. E ela realiza tudo isso em nossas vidas. Como está sendo a comunicação dentro da sua casa? É uma comunicação assertiva? Ah, nós falamos bastante, né? Eu gosto de falar, então nós temos uma boa comunicação em casa. Não. Gostar de falar não garante a você uma boa comunicação. Você pode falar, falar, falar e não se comunicar. Na comunicação, no relacionamento, na família, nós devemos estar preocupados em entender o outro. Quantas vezes nós vamos conversar com alguém e nós queremos fazer com que a pessoa nos entenda. Com que a pessoa saiba tudo o que nós estamos falando. Não. Ela tem que entender o meu ponto de vista. Quando nós estamos preocupados com isso... Eu lamento te dizer, mas provavelmente você vai falar, falar, falar e não vão entender o que você queria falar. Não do jeito que você gostaria. Quando você está preocupado com isso, em ser entendido, você está negligenciando o outro. E você não está realizando uma comunicação assertiva. Por isso, se preocupe primeiro em entender. Em entender e não a se fazer entendido. E isso pode mudar muita coisa dentro da sua casa. Olha só. Nós não somos inimigos. Você não casou com a sua inimiga. Ou casou com a sua inimiga? Pastor, até parece que é minha inimiga, viu? Porque o que ela faz, pode até ser que tenham dificuldades dentro do casamento. Mas o propósito de Deus não é que vocês caminhem como inimigos. Por isso, não é à toa que Ele nos dá a direção aqui falando sobre a sabedoria. Que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O propósito de Deus no casamento é aperfeiçoar. Nós estamos sendo aperfeiçoados. À medida que nós nos comunicamos, à medida que nós conversamos. Quanta coisa nós já mudamos do início do casamento até o dia de hoje. E quantas coisas nós temos para mudar. Eu ouvi alguém dizer, antes de casarmos, o seguinte. Você vai ver, no início é uma lua de mel, mas depois vai ser uma lua de fel. Meu Deus, conceito do cão esse foi, hein? Não foi de Deus não o que aquela mulher disse para mim. Dizendo que vinha a lua de fel depois. Eu disse, eu não quero isso para o meu casamento. E conversávamos muito, dizendo, não quero, não quero. Porque nós aprendemos de duas formas. Olhando para outros casamentos. Nós aprendemos olhando para outros casais. O que fazer e o que não fazer. Não tente ir pelo mesmo caminho do outro. Que você já viu. Que acabou. Que gerou divórcio. Mas ande no caminho da verdade. Escolha sempre o caminho da verdade. E o caminho da verdade, ele requer algumas renúncias. E uma delas é abrir mão do eu. Do eu mesmo. Do egoísmo. Do egoísmo. Do orgulho. Quando o marido chega... Quando o marido chega em casa. No horário. Fora do horário que ele havia combinado com você. Tente entender. Antes. Tente entender. Convence. Não chegue já colocando o pé na porta. Querendo gerar uma discussão. Se a sua esposa se excedeu no cartão de crédito. Ore. Ore. Ore a Deus. Peça sabedoria. Converse com ela. Depois esconde o cartão. É. Depois esconde o cartão. Mas peça sabedoria a Deus. E não chegue já olhando e dizendo. Você é louca. Olha. Você não está pensando nas finanças. Tente entender quais são as dificuldades. Para que o casamento seja aperfeiçoado. Para que o seu relacionamento seja aperfeiçoado. Devemos ter empenho no cuidado e o amor sacrificial. Aquilo que eu tinha mencionado agora há pouco. Além do mais. Lá em Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. O nosso exemplo, o nosso padrão é Cristo. É o que Cristo fez. Deus usa o casamento para representar o amor de Cristo pela sua igreja. Não é que o casamento era algo maravilhoso. Veio no princípio e daí Deus disse. Não, vamos comparar com o casamento. Porque o casamento... Não. O casamento simboliza a união de Cristo com a igreja. Simboliza o amor sacrificial de Cristo. Quanto que... Do que e quanto que Cristo já te perdoou. O que você já fez. E ele está disposto a te perdoar se você simplesmente confessar. Amém. Se você simplesmente se arrepender e chegar e dizer. Eu errei. E eu preciso porque por mim mesmo eu não tenho capacidade. De alcançar a eternidade. Eu não tenho capacidade de alcançar a santidade. E entrar na presença de Deus. Cristo te perdoa. Amém. Quando você se arrepende. Quando você se arrepende. Confessa. E abandona. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar as práticas que nos distanciam de Deus. Talvez no teu relacionamento familiar. Você tenha mágoas. Você tenha pessoas que você precisa perdoar. Talvez pai. Mãe. Irmãos. Cônjuge. E lá no teu pensamento. Lá no teu coração. No mais íntimo. Você pensa assim. Essa pessoa não merece o meu perdão. Essa pessoa não. Se eu perdoar eu estou libertando ela. Mas. Quem está sendo liberto é você. Tem uma frase que ela me acompanha há muitos anos. Quando. Vamos aconselhar alguém. Que diz assim. Perdoar é libertar um prisioneiro. E descobrir que o prisioneiro é você mesmo. Quando você está preso ao rancor. A mágoa. Ao ódio. Você. A tua vida não prospera. Você não consegue passar de alguns limites. Tem pessoas que elas começam até uma vida profissional. Estão indo bem. E de repente. Começa a dar tudo errado. Começa um relacionamento. Estão indo bem. E muitas coisas. Muitas vezes é por problemas não resolvidos. É por falta de perdão. Eu sei que é difícil. Às vezes dentro do relacionamento conjugal. Você perdoar aquela pessoa que já te feriu dezenas de vezes. E que já te pediu perdão dezenas de vezes. Mas eu te digo. Libere o perdão. Que você está tirando um fardo de você mesmo. E Deus é quem vai lutar essa causa por você. Deus. A Bíblia fala assim. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas antes dê lugar a ira. Saia da frente. Dê lugar para que a ira de Deus passe. E Deus faça a obra. Agora quando você age com as tuas próprias mãos. Quando eu ajo com as minhas próprias mãos. Eu estou fazendo a minha justiça. E para que que Deus vai me defender? Se eu já fiz do meu jeito. E Deus. Ele é muito bom em nos defender. Deus é muito bom em nos abençoar. Ele é bom em tudo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas quando nós entregamos a nossa causa no Senhor. Nós podemos confiar. Podemos descansar. Eu lembro de Davi. Saúl perseguiu Davi. Por ciúmes. Por inveja. Davi não tinha feito nada. Já imaginou eu aqui pegar uma lança e jogar contra alguém aqui. Quase acertar para matar alguém. Será que você me perdoaria? Se eu fizesse isso? Saúl fez isso contra Davi. Davi. Por que meu rei está fazendo isso? Davi teve oportunidade de acabar com a vida de Saúl e não fez. Ele não se vingou. Ele tinha uma decisão no coração dele. A decisão no coração dele era de agradar ao Senhor. De honrar ao Senhor. E nós precisamos fazer essa escolha todos os dias. De honrar ao Senhor. Nós colhemos o que plantamos. Eu disse isso hoje pela manhã. Aqui. Colhemos o que plantamos. As nossas escolhas apontam para onde nós estaremos amanhã. Colhemos o que plantamos. O que você está plantando hoje. E se tem uma lei que é infalível. É essa lei espiritual. Você vai colher o que você plantou. Você no seu relacionamento. Se você cultiva amor. Vai crescer. Se você cultiva ali uma boa comunicação. Isso daí vai melhorar. E vai ser aperfeiçoado. Mas tem muitas outras áreas. Quando nós servimos ao Senhor. Quando nós fazemos pelos outros. E às vezes fazemos até em segredo. Sabe quem faz essa colheita vir até nós? É o próprio Deus. É uma lei espiritual que não tem como explicar. Já aconteceu comigo situações de eu ver isso. De eu receber coisas de pessoas que elas nem imaginavam o que eu já fiz no meu passado por outras pessoas. Teve uma viagem que nós fomos fazer. E nós... Teve um grupo, né? Era uma caravana. E daí lá no grupo uma pessoa falou assim. Mas eu não conheço nada de Curitiba. E eu tenho que ir da rodoviária até outro lugar duas horas da manhã. Eu estou com medo. Alguém sabe me indicar um taxista de confiança. E nós conversamos. E falamos. Vamos. Passamos lá. Saímos um pouquinho da rota. Passamos. Pegamos ela. Nós morávamos em Ponta Grossa na época. E vamos para essa viagem, né? E quando nós pegamos essa pessoa. Ela falou assim para a gente. Eu estava orando a Deus. Porque na minha cidade eu dou carona para tanta gente. E agora chegando em Curitiba que eu não conheço ninguém. Eu estava ali me sentindo abandonada. E Deus levantou vocês. Olha como Deus faz. Eu não sabia nada da história dessa mulher. Eu não sabia se ela dava carona para as pessoas ou não. Mas naquele dia Deus tocou no nosso coração para que nós dessemos carona para ela. E cuidássemos dela. E acho que na volta também a gente deixou ela. Tinha que desviar o caminho. Não era o nosso caminho. Não era a nossa responsabilidade. Quando pensamos como homem. Mas há um chamado da parte de Deus. Para mim e para você. Chamado para manifestar o seu amor e a sua graça. Superabundante graça. Nós demonstramos tudo isso através dos relacionamentos. E o casamento. A palavra de Deus mostra que o casamento. Não foi algo planejado pelo homem. Mas foi criado pelo próprio Deus. Deus olha para Adão. Veio Adão ali sozinho. Decide criar uma alcinhadora para ele. Da sua costela. Cria Eva. E ele olha para a sua criação e diz. Por essa razão. O homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Está escrito em Efésios. Mas está em Gênesis também. Uma só carne. Eles vão caminhar na mesma direção. Quando no casamento um puxa para um lado. Um puxa para o outro. Há conflito. Há discórdia. Há problemas. E os problemas vão se multiplicando. Mas quando olhamos juntos na mesma direção. Nós desfrutamos da paz de Deus. Que excede todo entendimento. Não quer dizer que casamento não vai ter problemas. Não é isso. Os problemas vão existir. As dificuldades vão existir. Mas Deus estará conosco o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. E eu quero falar ainda sobre semear no espírito. Com base em Gálatas capítulo 6 versículo 7. Que diz assim. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois que o homem semear. Isso também colherá. É interessante que ela acabou de falar. Você está semeando. Você vai colher. Você está semeando. Você vai colher. Ninguém planta mamão e colhe batata. Ninguém planta batata e colhe melancia. Nós colhemos simplesmente aquilo que nós plantamos. E as sementes hoje estão no nosso coração. Estão no nosso coração. Estão em nossas mãos. O que você está semeando hoje. Se você semear no espírito. Dentro da sua casa. Na sua família. Os seus filhos irão desfrutar também. No futuro de um relacionamento. Abundante na presença do Senhor. Quando você diz para o seu filho assim. Hoje eu não vou para a igreja no dia de domingo. Ah, porque está frio. Você está dizendo para o seu filho que a igreja não é importante. Não, filho. É porque vai ter o aniversário. E a gente vai para o aniversário. Você está dizendo para os seus filhos que o aniversário é mais importante do que estar na presença do Senhor. Você sabe que já tem aquele dia. Aquele horário. Aquela programação. Que foi planejada pela igreja. Que te ama. Para cuidar de você. Mas apareceu uma outra coisa no caminho. E eu vou para essa outra coisa. Você está mostrando para o seu filho que as outras coisas são mais importantes do que a presença do Senhor. Você está semeando no coração do seu filho. E essa é uma semente boa ou é ruim? É uma semente ruim. Devemos estar atentos no que estamos semeando. Se você semeou assim no passado. Passe a semear diferente agora. Semeie no Espírito. Amém. Busque ao Senhor. Honre ao Senhor. Acima de todas as coisas. Você quer mudar o seu cônjuge? Você quer mudar os seus filhos? Você quer mudar os seus pais? Né? Filhos sempre tem algumas coisas que querem mudar nos pais. Né? Ai pai, você não sabe. Você não entende. Ah, se eu pudesse mudar isso. Você quer mudar? Você deve ser antigas, né papai? Você quer mudar eles? Eu vou te dizer que você é responsável por mudar uma pessoa. E essa pessoa é você mesmo. A única pessoa que você tem a capacidade de mudar é você mesmo. Você não vai conseguir. Muitos relacionamentos começam e a garota pensa assim. Ah, ele usa drogas, ele bebe, ele não quer trabalhar, ele isso. Mas eu vou me casar com ele e ele vai se tornar um grande homem de Deus. Ele bate na mãe dele. Que se torne, amém. Que se torne, em nome de Jesus. Mas, infelizmente, a maioria dos casos, se for por ela, isso não vai acontecer. Só vai ser transformado se tiver o toque do Senhor. Se o Espírito Santo entrar nessa vida e transformar essa vida. Mas, tem uma boa notícia. Você não pode mudar a pessoa da sua casa, que tem problemas. Mas você pode mudar a si mesmo. Será que você é totalmente inocente nos relacionamentos? Quando as pessoas vêm conversar com a gente, elas vêm, pastor, porque a minha esposa é isso, porque ela é uma louca, porque ela faz isso, faz aquilo. Aí, ele já começa a perguntar, e você? O que você está fazendo? Esses tempos, nós estávamos conversando com uma família e eles começaram a falar dos problemas. Irmão tal tem problema nisso. Irmão tal sai da igreja por causa disso. Irmão, isso, aquilo. Aí, eu não falei isso na hora. Eu estava conhecendo aquelas pessoas na hora. Mas, eu falei para o meu esposo. Falei assim, me dê uma vontade de perguntar assim, e vocês? Qual é o problema de vocês dentro da igreja? O que vocês estão causando de problemas? Porque nós também temos a nossa responsabilidade. Tem um provérbio que diz assim, que quando o primeiro fala, nós entendemos que o que ele está falando é certo. Mas, quando o segundo vem e apresenta o outro lado, a gente já olha e diz assim, epa, não era bem aquilo que o primeiro estava dizendo. Existe uma outra versão. Existe algo que está acontecendo. Então, nós também temos responsabilidade dentro da nossa casa. Como que nós devemos nos portar, a partir de agora, para que alguém da nossa família mude? Para que o cônjuge mude? Para que os filhos mudem? Agora, quando a gente fala sobre mudar, que Deus, que você pode mudar, isso não quer dizer que é algo que está dentro de mim e agora essa mudança vai acontecer. Não funciona assim. Mas, essa mudança é uma decisão. É uma decisão de obediência, de fidelidade, de viver em santidade. É uma escolha. E essa escolha é uma escolha consciente. Eu decidi viver um novo caminho com Cristo. Eu decidi viver uma nova vida com Cristo. Você pode olhar para trás e não tem como mudar o seu passado. Mas, se você olhar para frente, Deus pode fazer uma nova história na sua vida. Amém. As coisas velhas já passaram. Passou. Você entrou por essa porta, nessa noite, eu tenho certeza que você não veio só para nos ver, para ver o pastor Cuco, para ver a sua vida. Não foi. Mas, você chegou nesta casa de oração, nesta igreja, com um propósito. E Deus está te mostrando a direção. Há um novo caminho de Deus para você. Deus tem uma nova história para você. Mateus 7, versículo 24 ao 27, vai nos mostrar como é possível viver em uma família, como é possível desfrutar dos planos de Deus, como é possível viver de forma inabalável. Os princípios de Deus nos dão a direção para uma vida inabalável, para um casamento inabalável. E veja essa direção em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Tem dificuldade no casamento? Tem problema? Quem passa por problema aqui? Todo mundo? Seja bem-vindo, você está vivo! Você está vivo! Se você tem dor de cabeça, se você tem febre, se você está com medo aí nessa pandemia, seja bem-vindo ao mundo dos vivos! Mas você pode estar no lugar mais seguro que existe, firmado em Cristo Jesus! Nós aprendemos, eu aprendi pelo menos, uma música quando era criança... Gente, se vocês acompanharem as mensagens que estão lá no nosso canal, você vai ver, eu sempre canto uma musiquinha alguma coisa, né? Estou pregando e venho as musiquinhas da infância. E eu aprendi quando era criança uma musiquinha assim, ó... Na rocha firme o sábio construiu a sua casa... Quem sabe canta comigo, vamos lá? Na rocha firme o sábio construiu a sua casa, ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha ficou... Aí ele vai contar que alguém vai lá e constrói também uma casa sobre areia. E quem constrói a casa sobre areia, o que acontece? A chuva cai e a casa tomba. Porque a tempestade vem para todo mundo, o dia difícil vem para o ímpio e vem para o justo. Todo mundo passa dia difícil, mas o justo, ele permanece fiel. Mas o justo, aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de sião, inabalável. Aqueles que confiam no Senhor, pode vir as tempestades, mil cairão à tua direita e à tua esquerda também cairão. Mas tu não serás atingido, porque o Senhor estará contigo. Cristão fica doente? Crente fica doente? Sim ou não? Crente morre? Mas nós estaremos na eternidade com o Senhor. A morte para o cristão, ela pode até trazer a dor, a dor da saudade. E a saudade é o substantivo abstrato mais concreto que existe. Porque a saudade dói. Mas nós temos a esperança. A esperança de estarmos juntos com Cristo na eternidade. E você pode construir uma história com a sua família de um casamento, de um relacionamento inabalável. Eu desejo viver e estar com a minha família na eternidade. Eu não sei qual que é a escolha de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você deseja servir com a sua casa ao Senhor? Amém. Você deseja viver os planos do Senhor em sua casa? Eu quero te convidar a fechar os olhos. Feche os olhos e pense sobre isso. Pense sobre as escolhas que você tem feito até aqui. Pense sobre os caminhos que você percorreu até aqui. Eu sei que a tua história não tem um minuto, não tem uma hora. A sua história, ela é longa. Mas a sua história, ela é conhecida pelo Senhor. Amém. Ele conhece nos detalhes. Você pode ter começado o seu relacionamento longe da presença do Senhor. Você pode ter dado os primeiros passos no seu relacionamento, fora dos princípios da palavra do Senhor. Mas Ele te convida nessa noite a andar por um novo, vivo e reto caminho. Deus deseja fazer da sua casa um lugar de paz. Deus deseja fazer do seu casamento um lugar de paz. A tua história pode ser uma história muito sofrida. Mas a tua história pode se tornar um testemunho para outros casais. A tua história pode ser um lugar em que Deus vai transbordar. E essa escolha está em suas mãos. Do quanto você se entrega. Depende da sua decisão nessa noite. Você está disposto, disposta a viver um novo tempo com o Senhor? Se você deseja viver esse novo tempo com Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Este é o primeiro passo nessa noite. Para um novo tempo, uma nova história com Cristo. Fica de pé. Ministério de Louvor vai cantar? Tem uma canção? Ministério de Louvor vai cantar. Enquanto o Ministério de Louvor canta, coloca a mão no teu coração e fala para o Senhor. Senhor, eu quero viver um novo tempo contigo. Eu rejeito todos os princípios. Tudo que eu vivi estava longe da tua vontade. Eu rejeito, Senhor, os meus pensamentos. Eu rejeito, Senhor, os ensinamentos que foram contrários à tua palavra. Eu rejeito todas essas coisas, meu Pai. Eu sei quem eu sou hoje. E eu sou filho. E tu és o meu Pai. E eu quero caminhar contigo a partir de hoje. Eu quero fazer da minha casa um lugar de paz. Eu quero fazer da minha casa um lugar inabalável. Eu consagro a minha casa em tuas mãos, Jesus. Vem, seu Senhor, a rocha, o alicerce. Eu quero construir uma história a partir de hoje em ti e somente em ti. Eu não vou olhar mais para os lados. Mas eu vou olhar para ti, Senhor, a partir de hoje. Em nome de Jesus, ensina-me a tua vontade. Em nome de Jesus, mostra-me o teu caminho. Levanta pessoas que caminharão ao meu lado. E me conduzirão também para mais perto de ti. Mas agora eu rejeito e eu desfaço toda a aliança feita no passado. Toda a aliança de trevas. Toda a aliança de engano. Eu rejeito agora em nome de Jesus. E eu consagro a minha vida no teu altar. Eu me consagro ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu não quero mais ser guiado pelos meus olhos. Mas quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem neste lugar. Vem sobre os meus filhos. Vem sobre a minha descendência. Vem sobre a minha casa. E cumpre a tua palavra. Que as gerações futuras, que sejam gerações que confiarão no Senhor. Que eu possa viver e possa ver e contemplar a tua bondade, a tua glória. O teu poder manifesto em minha casa. Hoje e sempre. Amém. 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 Cante ao Senhor neste momento. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Quando confiamos no Senhor Confie nele Na batalha A batalha permaneceremos em fé Se exército se reencontra a nós Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Quando vier Quando vier a intensa escuridão Não temerá o nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Confiando em nosso Deus Seus inimigos cairão Nosso Deus é muito forte Ele é todo poderoso Tudo Ele pode Mais alto no meio da mar Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mais alto no meio da mar Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Você pode depositar a sua confiança no Senhor e ser inabalável Em nome de Jesus Amém, amém Aplauda o Senhor Porque Ele é digno De toda honra De toda glória De todo louvor Aplausos 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 Aplausos